Lukács acompanha o raciocínio de Balzac quando o escritor francês compara o método de trabalho dele de escrever, o de estandar. Os dois gigantes da literatura tinham uma maneira diferente de escrever, e Balzac sabia disso. Como ele compara o método de estandar e o dele? Ele vincula a literatura de estandar e a literatura de ideias filosóficas. E a literatura de Balzac como mais simbólica, sendo que, no caso, de acordo com a terminologia usada por Lukács, que eu vou usar também, o simbólico aí é o particular, é o algo a dizer, o que o escritor tem a dizer de diferente, que chama a atenção. Olha, isso tem a ver com a ficção científica. Comparando Jornada nas Estrelas, Star Trek, com Guerra nas Estrelas, Star Wars, é visível para o espectador do cinema comparar com a literatura. Para Lukács, o romance é por pé da burguesia, mas será mesmo? Vamos analisar. O Jornada nas Estrelas, seriado de televisão dos anos 60, tinha ideias científicas sobre a evolução e a criação a vida, né? E a postura do coletivo militar, que, no caso, ele não é utilizado para a guerra, mas para pesquisas de novas formas de vida. Já Star Wars é uma saga familiar em meio à relação de forma de conteúdo com a epopeia. variando os heróis e antagonistas e vilões, de acordo com o de acordo. A ficção científica brasileira já é um tantinho diferente. Ela me parece inaugurada com a obra do alienista de Machado de Assis, que busca a repercussão da ciência na sociedade, destino dos homens, na sociedade, seu intercâmbio com os outros homens e com a natureza. Já é uma tradição da literatura de ficção científica inglesa, sobretudo a de HDOLs. E segue por aí.